Olá, seja muito bem-vindo ao site da Zambéa de Calçados. É um prazer recebê-la aqui. Vou falar pra você hoje sobre essa sandália. Você já viu aqui no site que a gente sempre, eu sempre falo sobre os sapatos e sobre os saltos. Quando você ver um salto aqui na Zambéa, você pode ter certeza que foi um salto escolhido e que você pode usar sem ter problemas. Esse salto, ele tem 5 centímetros aqui. E essa parte aqui, ela não tem meia pata, mas é uma sandália que é a altura dela com essa parte aqui assim, ó. Ela fica certinha no pé. Ela dá uma unha encaixada, uma forma de você usar que não tem como não amar esse produto no pé. Não vou indicar esse produto aqui pra pessoas que têm problemas graves, não vou. Porque é um problema grave, necessita de outro tipo de calçado. Eu vou indicar esse sapato aqui para uma pessoa, pro cuidados. A pessoa que tem uma dorzinha leve no pé, uma pessoa que às vezes tem uma joanete pequena e que pode usar um salto desse formato. Porque saltos mais quadrados, desse alto assim mais quadrado, ele sempre, sempre, tá meninas, atende melhor e dá maior sustentação ao sapato. Então, esse tipo de salto é aquele que você, às vezes, mesmo tendo um problema no pé, ele vai te atender. Isso aqui, a hora que eu pus no pé essa sandália, não, é inacreditável o conforto dela. Essa parte aqui em cima do pé, além de ficar linda, esse xizinho aqui, é em elástico. E ela tem uma compressão exata, necessária, sem mais nem menos. Ela fica firme no pé, não deixa você virar e te dá uma sustentação incrível. É muito, muito boa essa sandália. É tão boa, eu comprei três cores dela, tá? Vou te mostrar as outras. Tem ela nesse vermelho, que é um vermelho vinho, né? Meio bordô. Tem ela no nude, que também fica linda, linda. A gente deixou foto dela no pé, assim, da modela, você pode ver aqui no anúncio, aqui abaixo. E tem ela no preto, porque o preto é bem neutro. Esse produto é aquele, assim, que eu falo pra você que é coringa. Você vai usar esse aqui pra trabalhar e vai ficar sem dor no pé. Essa aqui vai ficar sem dor. É incrível. Muito, muito, muito boa mesmo. Ela tem um soladinho emborrachado, essas fissuras aqui ajudam você não a escorregar. Calça, numeração certa. Se você usar 35, 36 e calça mais o 6, pode comprar o 6, que vai funcionar muito bem. Combinado? Tem toda a descrição desse produto aqui abaixo. Se caso você tiver alguma dúvida, você pode falar com a gente antes da sua compra. Combinado? Vou aguardar seu pedido. Assim que você fizer, a gente já envia pra você na sua casa.